Ser ou não ser candidato a governador não é uma coisa que dependa de um homem só, que dependa de uma pessoa só. Você precisa de ter apoios, de ter pessoas que queiram isso também. Eu tenho dito que uma eleição, ela se sustenta sobre três pilares. Primeiro, o pilar da viabilidade política, da viabilidade eleitoral e da viabilidade financeira. Então, nós estamos conversando, trabalhando, para ver se nós conseguimos efetivamente reunir esses três elementos que eu julgo que são importantes para você se colocar num pleito eleitoral. Está escrito lá no Pequeno Príncipe, né, que você, tu te torna eternamente responsável por aquilo que você cativa. Então, embora eu nunca tenha dito que sou candidato a governador, as pessoas dizem, algumas pessoas dizem isso, né, e eu tenho o dever, no mínimo, de analisar isso com seriedade, com responsabilidade e dar uma resposta a isso. Mas o senhor acredita que o PPS vai até o final, dentro desse bloco aí, que se formou, e como que o senhor analisa o assédio do PMDB ao seu partido, principalmente ao Voltenir? Deputado Voltenir, tem sido um grande companheiro, nesse ano principalmente, tem feito um trabalho excepcional como presidente de partido. Como deputado federal, eu acompanhei ele por duas vezes em Brasília, vi o quanto ele anda naqueles ministérios, corre atrás da viabilização de recursos, como ele tem o respeito dentro do Partido Nacional, e eu acredito muito no deputado Voltenir. Eu acho que ele é um homem de palavra, ele vai demonstrar isso, ele tem demonstrado isso, e eu não tenho a menor preocupação, se nós tivermos um projeto e nos colocarmos à disposição para ser uma alternativa para a sociedade, deputado Voltenir, eu considero ele como 100% correto, um homem de palavra e um homem que vai cumprir compromissos que forem firmados. Segundo, deputado Piveta, o PDT, tem conversado muito com ele, o deputado Otaviano Piveta, e não só ele, mas várias lideranças do PDT, aqui de várias regiões do Estado, tem mostrado muito firmes na construção desse projeto Mato Grosso muito mais. Terceiro, deputado Percival Muniz, uma pessoa de uma grande visão, de uma visão política consistente, é um homem que conhece muito política, sabe analisar cenários políticos, tem se demonstrado também um companheiro de primeira hora, e essa conversa toda que surgiu aí, já foi esclarecida inclusive, onde o presidente nacional disse claramente, o PPS nacional, ele vai apoiar um determinado candidato, que é o governador do Estado de São Paulo, que deve ser o candidato do PSDB. Mas, ele não disse em nenhum momento que aqui em Mato Grosso deve acompanhar, ele passa uma orientação, mas disse que vai respeitar a decisão da maioria aqui. Vai se enfrentar uma disputa com dois candidatos com máquinas tão fortes. É, máquina não vota, né, mas máquina realmente, ela cria condições importantes aí, pra você operar uma campanha. E como cria, hein? É como cria, né, na verdade, né, a gente sabe disso, mas acho que quem ganha a eleição é o cidadão, é o voto, são as pessoas. Não dá pra querer ganhar uma eleição antes que ela aconteça, não dá pra querer combinar nos bastidores, sem levar em consideração, e sem respeitar o cidadão e o eleitor. O Wilson Santos ou o Silval Barbosa? Olha, quem quer ganhar um campeonato, né, no futebol fala-se muito isso, não escolhe adversário. Se você respeita-se todos eles, eu não vou entrar aqui no mérito de nenhum dos dois, cada um tem sua história, né, o cidadão conhece a história, né, de ambos. Se não conhece, vai conhecer por todo o Estado do Mato Grosso. E aí, a gente tem que se preocupar em mostrar as suas qualidades, né, mostrar o que você pensa, o que você pode fazer, o que você pensa em fazer, quais são as suas alternativas que você vai colocar na mesa, falam, ah, é candidato, já... Você pode ir pro Senado, ser vice do Silval? Bom, então, objetivamente, primeiro, candidato a legislativo. Não, eu não vou ser candidato a nenhum cargo legislativo. E vice do Silval Barbosa? Olha, isso nunca foi discutido, eu nunca recebi nenhum convite, e eu não vou largar tudo aquilo que eu faço, todas as minhas empresas, todas as responsabilidades que eu tenho assumido, pra ficar, né, em segundo plano paradinho. Isso também não é o meu perfil.